Vai na frente E aí capitão E aí Vou lavar a bichinha Tá limpa Tá nada Tem que tirar o sal Né, agora Tem Milton aí que cuida delas Tem que fazer, né Tirar o sal aí de 15 em 15 Milton cuidando das minhas motos Agora fica mais suave Se depender de mim elas não serão lavadas nunca E aí família, tudo bom? Vestron 650 XT 2019 No uso urbano e consumo O que é que eu tô achando? Já tô um ano com essa moto Mas não é muito referência Eu falar agora assim de Uso extremo Porque eu tenho usado pouco no meio urbano E até por causa da pandemia, né Isso aí acabou atrapalhando um pouco Mas eu já tenho Já tenho uma referência aí Pra poder falar de consumo E será que essa moto cai bem no meio urbano? Será que o consumo dela é bom? É o seguinte Eu vou tomar como base Também E um comparativo A NC 750 X Que eu fiquei um tempo Que era do meu amigo Luciano Beijo Lu E que me ajuda muito até hoje Pra ter essa referência O Lu me ajudou demais Deixando essa moto Uma semana comigo Hoje eu tenho uma baita referência Que são duas motos aí Do mesmo segmento Com correntes E a NC 750 X Ela tem o mesmo porte dessa moto Sendo que é absurdamente mais econômica Assim, de longe mais econômica Fez 26 km por litro Nesse período de uma semana Que eu fiquei com essa moto Eu fiquei abismado com a economia É muito grande a economia, galera E olha que eu usei normal, né Tipo Eu não fiquei muito preocupado De fazer a tocada tiozão, né Eu acho que eu conseguiria fazer Eu acho que eu conseguiria fazer uns 28 Mas Tomando a NC 750 X Como referência A Vestron Essa aqui 650 XT Ano 2019 E ela não tá nem amaciada ainda, galera Não tem nem 2 mil quilômetros Ela tá fazendo 20, 21 Na cidade Olha só Uma moto Não amaciada Ela só vai ficar boa aí Depois dos 3 mil E mesmo assim Ela tá fazendo uma boa média De 20, 21 km por litro Na cidade Na rodovia Na rodovia que eu já fiz uma viagem com ela Pra Aracaju Ela fez 24 Mas também eu fui Na maciota, né Fui a 90 por hora Foi uma situação específica Na ida eu fui É... Eu fui Na média aí De 110, 120 E na volta eu fui A 190, 100 por hora E na ida Ela foi Ela fez 21 km por litro 22 E na volta Ela fez 24 Então já dá pra ter Uma referência legal De consumo Acredito que na cidade Ela melhore aí Daqui alguns Sei lá 2, 3 mil quilômetros Ela fica aí Em média Fazendo aí 22 km por litro Certinho Na cidade Tá com o trânsito Com tudo E na tocada que eu vou Lembrando que eu peso 110 kg Eu não sou um cara leve Então é uma excelente média aí Pra uma moto de 650 cilindradas Moto pesada Ela tem muito ferro Que eu tô botando pra passear Protetor de motor Afastador de alforje Que é suporte de alforje Bauleto Tem muita coisa aí Que eu tô levando Tem esse Elevador de bolha Tudo isso pesa, galera Tudo isso pesa Então é uma moto que é pesada E mesmo assim Tá fazendo hoje 20, 21 km por litro E tem a expectativa aí De fazer 22 com mais constância Daqui a uns 2 ou 3 mil quilômetros O que é muito bom Só gostaria de lembrá-los Que a A MT-03 Ela faz Isso Na cidade Com muito custo Tá E a MT-03 Tem 320 20 cilindradas Beijo aí pros dão de posto aí E na cidade Será que ela sai bem? Será que ela Ela fica legal? Entre os carros No trânsito? Vai, galera É um trambolho Né? Dá pra ir Dá tranquilo É a mesma situação Da NC750X Ela vai Mas você tem que ter a manha, né? Não adianta você sair Querendo cortar todo mundo Porque é uma moto larga, né? É uma moto mais Mais parruda também Mas ela vai de boa Não esquenta muito Não esquenta na realidade a perna Não sinto isso Ela tem aí uma Uma ciclística muito boa E dá Você que Quer comprar uma moto dessa Também pra usar no meio urbano Mais viagens É uma boa, tá? Se você vai mais pro Pro meio urbano E só E tipo Viagens muito esporádicas Cara Pensa aí no ANC750X É uma boa É uma moto muito boa Bem econômica E não vai te dar dor de cabeça Essa moto aqui Ela acaba tendo A aquisição mais cara, né? Você vai ter Um valor de aquisição mais caro E Consumo mais alto Do que a ANC Então Avalie a possibilidade De você Avalie a possibilidade De você Deixa eu ver se eu boto aqui De você Avalie o uso, né? Qual é o uso que você vai fazer Dessa moto Se você vai Usar mais na cidade Ou se você Vai fazer viagens aí Longas Porque Peso da Da aquisição É É Barril, tá galera? Essa moto aqui não é nem um pouco barata Essa moto aqui tá cara E mesmo Seminova Tá cara Tô aqui no Picolete Xulândia No qual Sempre sou muito bem recebido Barbosa vai comprar Uma Parafuso aí Vamos ver Tá bom? Beijo pra vocês E até amanhã Tchau 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 Tchau